Pouquíssimas pessoas estão desbloqueando uma cinemática extra, secreta, em Black Myth e o Kong, que está pondo a comunidade pra pesquisar, pensar, colaborar um com o outro pra descobrir o método exato de como trigar isso aí, né, de como liberar isso aí. Eu achei muito louco, eu não sabia disso até ontem, né, quando um maninho comentou sobre esse assunto, aliás, agradeço demais em um dos nossos vídeos e tal, e a pergunta que fica é, cara, quantas mais existem e nós ainda não sabemos, né? E pior, será que nós já fizemos, já vimos, né, durante o nosso próprio gameplay, achando ser algo normal do game, mas que ninguém acabou vendo fora a gente? Cara, que doideira. Essa cinemática extra, pessoal, e secreta em específico, pode aparecer ao derrotarmos o boss final do Atos V, Então, obviamente, pra falarmos sobre ela aqui, nós vamos mostrar essas cenas. Se você ainda não chegou no final do Atos V e se importa com spoilers, deixa esse vídeo pra depois, pra que a sua experiência não seja comprometida, combinado? Caso você já tenha chego no Atos VI, ou mesmo, né, não se importe com spoiler, tá tudo safe e show. Eu sei que você já chegou no vídeo deixando o like, arrebentando tudo, mas caso não tenha deixado, pô, ajuda a gente, deixa lá o seu like, que fortalece muito. Se o botão Hypar estiver disponível, clique nele, se você curtir essa curiosidade que a gente tá trazendo aqui, porque isso vai fazer com que o YouTube leve o nosso conteúdo pra mais pessoas que estão jogando Black Myth e o Kong e não sabem sobre essa curiosidade, sobre essa questão da cinemática secreta, beleza? Bora lá! Galera, é o seguinte, como eu já comentei com vocês, né, ao derrotar o boss final do Atos V, algumas pessoas estão descobrindo uma cinemática que trocentas outras não viram. É, eu vou mostrar pra vocês aqui as duas cinemáticas, tá? E não sabemos ainda, né, exatamente o que fazer pra trigar isso aí, mas talvez tenha ligação com aquela questão que a Game Science publicou uma vez, vocês se lembram? Que quando você derrotasse um boss rápido demais, iria acontecer alguma coisa, iria aparecer algo diferente e tal? Talvez seja isso, né? Eu me lembro que na época foi comentado até que talvez surgiria, né, uma fase extra do boss e tal, mas particularmente eu não vi ninguém fazer isso. Não sei agora se é mentira, se realmente ninguém conseguiu derrotar um boss tão rapidamente a ponto de surgir essa cinemática, o que pra mim é estranho, porque, meu, hoje tem gente com builds que derrota o boss com um hit, né, e então não é por tempo de boss fight, acredito. Bom, não sei, a gente vai dar uma olhada. Seguinte, ó, essa aqui é a luta, né, contra o boss final do Atos V, né, então eu vou aqui passar aqui, ó. Quando você derrota esse boss, ou melhor, quando praticamente todo mundo derrota ele, o que acontece é isso aqui, ó, derrota ele, aparece na tela que você derrotou, e aí essa cinemática entra, beleza? Essa daqui onde ele tá todo arrebentado, ele cai no chão ali, pá, fica todo destruído, é isso aqui que aconteceu comigo, que aconteceu provavelmente com o seu gameplay, né, ele fica ali de joelhos e beleza, acabou. Aí acontecem mais algumas paradas e show. O que tá acontecendo é que algumas pessoas tá vendo isso aqui, ó. Trigou, ó lá. Ó, olha essa cinemática. Cara, ninguém, tipo, ninguém exagera, mas pouquíssimas pessoas estão desbloqueando isso. Olha aí, aqui, você já venceu o boss. Olha isso. Cara, isso é muito louco. Aí entra aquela cinemática padrão que todo mundo tem. Então, antes de aparecer essa tela aqui, essa cinemática que todo mundo viu, entra mó quebra-pau antes, aquela cena mó bonita, saca? E detalhe, galera, ele nem derrotou o boss, entendeu? Então, assim, o que que eu acho que pode ser o motivo de tá trigando isso aqui? E eu não tenho como testar isso agora, né? Eu acho que eu só vou ter como fazer isso aqui na minu... Acho não, né? Certeza. Eu só vou ter como fazer isso aqui no meu NG+. Mas se você ainda não enfrentou esse boss, né, no seu NG+, ou no seu jogo base e tal, e quiser fazer esse teste pra depois vir aqui e comentar, faça esse teste, tá? Dos pou... Cara, pouquíssimos vídeos que existem na internet sobre isso aqui. E olha que eu procurei, mano. Eu vi algo em comum. Nenhum deles chegou a matar o boss. Quando o boss tá com a vida pequenininha, tá vendo aqui embaixo, ó? A vida pequenininha, pequenininha, a pessoa não atacou mais o boss e ficou só a longa distância esquivando dos ataques dele. E aí, nisso, trigou. Entendeu? Será que é isso? A pergunta a seguir é... Será que todo boss, se nós fizermos isso, também acontece essas coisas? Pelo menos todo boss que eu digo de final de fase, né? Todos os bosses especiais. Será que se deixar um tiquinho assim de vida deles e não atacarmos mais, ficarmos só ali de boa, pá, vai trigar alguma coisa? No NG+, eu vou tentar fazer isso com todos os cinco bosses pra ver se esse é o motivo, cara. Mas olha aí, ó. Eu vou colocar com som pra que vocês possam ouvir. Mas olha que louco isso aqui, cara. Você, no seu jogo, qual cutscene você viu? Aquela que primeiro você matou ele, porque se você bater nele, eu acho que já não dá mais, né? Se você matar ele, aparece lá inimigo derrotado e tal, já não dá mais. Mas se você não fez isso e apareceu essa cutscene, comenta aqui, cara. Olha aí, vamos lá. Olha lá, trigou. Mano, isso aqui é maravilhoso. Ai, que doido. Aí entra a cutscene padrão que a gente tá acostumado a ver, né? Galera, sério, de verdade, deem uma pesquisada, deem uma olhada. Se você ainda vai enfrentar esse boss, faça esse teste. Eu sei que a ânsia e a vontade de derrotar o boss, difícil, né? Quando a gente vê ele com uma vidinha pequenininha, eu sei que é gigante. E se você não conseguir, eu vou te entender. Mas, se você conseguir, né? Cara, na moral mesmo, testa isso aí. Quando ele tiver com vida, pouquinho assim, não bata mais nele, fica lá atrás e tal, e vê se trigga, beleza? Eu acho que é isso. Agradeço ao maninho que nos mandou a sugestão, nos perguntou. E peço a vocês também que caso tenha encontrado alguma coisa diferenciada no jogo, comenta aqui pra que a gente possa trazer e, obviamente, os créditos serão dados a você, tá bom? O vídeo no qual eu retirei esse trechinho vai estar no link aqui da descrição também, pra que vocês possam conhecer, beleza? Beijo no coração, tamo junto, é nóis, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!